Os estados de Nova Iorque e de Nova Gérsia vivem um período eleitoral na ressaca do furacão Sandy. As autoridades locais colocaram à disposição dos eleitores meios extraordinários para não comprometer o exercício democrático. Os residentes de Nova Gérsia afetados pelo furacão são, por exemplo, equiparados aos residentes no estrangeiro. As pessoas deslocadas por causa do furacão Sandy podem votar por correio eletrónico ou por fax. Caso contrário, existem mais seis maneiras para se poder votar. O e-mail e o fax é só para as pessoas que estão longe de casa por causa do furacão, explicou o governador de Nova Gérsia, Chris Christie. Em Nova Iorque, os eleitores afetados não estão obrigados a deslocar-se à mesa onde estão inscritos e podem votar em qualquer assembleia de voto. Em alguns locais, a Guarda Nacional ergueu assembleias de voto provisórias. No entanto, a jornada eleitoral é apenas uma das preocupações na região. Quase um milhão e meio de dólares e de empresas permanece sem eletricidade e os próximos dias anunciam-se gelados.